Olha, dois pelados ali. Olha lá, dois pelados ali. Acordei! Opa! Olha a visita! Como é bom ver pessoas! Ai, dois pelados! E aí, gente? Ah, como é que vocês ficaram, gente? Ah, eu tô destruído. Ai, prazer, Aju! Ai, prazer, Aju! Bem-vindos! Nós somos um casal bom. Tá lindo esse lugar, mulher! Bem-vindos, vamos largar as coisas. Olha os troços em refolho. Temos um pouquinho de água que a gente tinha lá no outro abrigo. Tem bastante água lá. Eu posso tomar um pouco, então? Porque a gente ferveu a nossa, hein? E essa água demora pra esfriar, né? Como ela balançou um pouco, tá? Só esperar abaixar. Demora de um pouco. Essa água gostosa, né? Só que eu vim assim... Ai, meu Deus, lá vai ter comida, vai ter fruta. Não tinha nada pra comer. Mas aqui é bom, tem bastante sombra. Tem o rio próximo que dá pra tomar. Banho. Ai, eu preciso muito tomar um banho. Gente, eu tô muito fedor que você não tem noção. Nossa, gente, tá só a Caatinga mesmo. Essa água, ela tá super nutritiva, pô. Tá com grande bico, brócolis, tomate. Tem tanto pra dar um prazer assim de brócolis. É água, água. Quero beber água com gosto de chá. Com gosto de capim. Essa é água preta, escura, com terra, com gosto. Se não tivesse sabor, o calor e não conseguir beber, a água que me sacia me deu uma tristeza, assim, muito grande. Eu fiquei bem mal. Ai, tipo, eu vou, bebo, dou um gole e não consigo beber água. E aí eu fico sem beber água. Eu negligencio, porque eu prefiro negligenciar, porque eu não consigo beber essa água. Mas tem que se esforçar, meu amor, o bebê, entendeu? Porque se você não bebe, é isso que acontece. Você fica pior, pô. Te desestabiliza. Eu não sou de reclamar. Eu tô aqui só respirando todos esses dias, mas hoje tá foda. A falta do básico atinge todos os casais. No Abrigo Verde, Júlia e Felipe estão ansiosos pela pesca noturna. Porque até agora, nada de comida pra eles. Eu acho que essa pesca que a gente vai fazer tem que ser com um arpão, porque daí tu vai usar a loura. Eu imaginei que a madeira que tá pra fazer ali, dá pra fazer até duas lanças, porque tem duas tochas também. Aí pode ser que dê. Tá esfriado. Naquela grande expectativa de pegar um lindo e belo peixe de um quilo e meio, você acabar de comer peixe. Peixe no café, peixe no almoço, peixe na janta, na tarde. Se a gente pegasse bastante peixe, hoje era o canal. Encher a barriga, né? É. O negócio é ir visualizando o sucesso, né? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.